Olá gente, tudo bem? Tá vendo esse menino de nariz rosa? Olha que coisa linda, olha esse nariz. Ele é da Carol. A Carol é uma ativista protetora que vai contar hoje pra gente a história dessa criança. O Bolt é uma criança especial que tá tentando fugir por trás dela. Mostra aqui, amor. Por quê? Olha só porque ele é especial. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele só tem três patinhas. Quatro meses de idade. Quatro meses de luta. Um vencedor, um herói. Carol, qual que é a história do Bolt? Conta pra gente. Olá gente, tudo bem? Bom, a história do Bolt foi bem delicada. Eu assumi um caso. A mãe dele tava morta com dez filhotes vivos e o Bolt tava com a pata machucada. Quando eu vi essa pata faltava um pedaço, tava necrosada com bicheira. Ele amputou a pata com três dias e nesse primeiro mês de vida dele ele voltou assim... Não saiu do veterinário. Ficou internado. Foi pra UTI várias vezes. Olha que agitação. Ele é atentadinho. Ele é atentado. Vem cá, mamãe. Mamãe. E eu tive que internar as irmãs dele também porque elas começaram a morrer. A gente não descobriu a causa porque eles eram muito pequenos. A gente não sabe do que a mãe morreu também. E graças a Deus a gente conseguiu salvar cinco filhotes. Ele foi um deles. Eu acabei me apegando e não consegui doar. Gente, nessa luta da Carol houveram momentos muito marcantes que vocês vão acompanhar nesse vídeo agora. No finalzinho dessa gravação. Ele é bebezinho. Imagina o quanto é difícil pra uma criancinha como o Bolt que tem hoje quatro meses. É um menino feliz. O quanto foi difícil pra ele aprender a andar sem a patinha. Bebezinho. Ele não perdeu com o tempo. Ele praticamente já nasceu e teve a pata aí amputada. Hoje ele é uma criança normal. Ele consegue correr. Consegue correr toda. O terremoto, o brinco. Ele é muito feliz. A gente ainda está estudando alguma possibilidade de fazer uma adaptação porque mais pra frente ele pode ter um problema de coluna. Mas ele realmente não sabe que ele não teve essa pata. Que ele teve a pata amputada. Graças a Deus ele é muito feliz e traz muita alegria pra gente também. Você sabia? Vou contar uma coisa pra você. Eu tenho um amigo chamado Armandinho Protetor. Um grande protetor. Um irmão que eu amo muito. Ele resgatou uma cadelinha que amputou a patinha igual a ele. A outra da frente está amputada metade. Ele anda normalmente somente com as duas patas do mesmo lado. Ah, o Cupcake ou não? Eu conheço um caso. É o Snoopy? É o Snoopy. Eu quero conhecer porque eu conheço um caso do Cupcake também. Ele anda com uma patinha. Só tem uma pata de cada lado. As outras duas ele não tem. E ele anda normalmente também. E esse anda com as duas patas do mesmo lado. Anda. E ele é tão sem vergonha que ele apoia. Ele tem o irmão Tobias. Ele apoia aqui essa parte no Tobias e os dois caminham juntos. É muito lindo. E se você quer saber pior ele ainda se encosta. Ele quer deitar no chão e se encosta. E se encosta. E se encosta. E sem deitar. Só sentada. Seu gostoso. Então, gente. Ana Carol, parabéns pra você. Obrigada. Dá um abraço aqui. Parabéns pra você também pela sua paz. Obrigado. Um beijo. Que coisa linda. Um beijo do Bolt pra vocês. E acompanha esse vídeo no final. Que coisa linda. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.